Música Você já parou para pensar que até pouco tempo comercializavam somente mídias físicas para jogos, séries, filmes, entre outros? A proposta do streaming é ser um modelo mais livre de fluxo de dados entre o usuário e o servidor, de modo que não seja preciso transferir a propriedade ou produzir cópias, como ocorre tradicionalmente. Música Provavelmente você já utilizou essa tecnologia, escutando músicas no Spotify, vendo filmes e séries no Netflix ou até mesmo vendo vídeos aqui no YouTube. A grande vantagem desse modelo é a transferência de informação sem violar direitos autorais protegidos. Isso porque não existe um download que significaria uma cópia legal de um produto, por exemplo. Por isso o streaming acabou mitigando certas garantias autorais estabelecidas em leis nacionais e tratados internacionais, o que não se adequa claramente aos conceitos já estabelecidos, apesar de significar o mesmo resultado final para o usuário. Na prática, os autores acabam ficando reféns dessa modalidade para atingir uma fatia do mercado em crescimento exponencial ao redor do mundo, e por isso se sujeitam a remunerações mínimas baseadas no número de visualizações. As empresas não estariam compartilhando de forma justa os roidos, se impondo contratos abusivos ou repartindo de modo desequilibrado os proveitos das obras. Além disso, há uma tendência de controle dessas plataformas por grandes corporações, gerando maior competitividade e menor benefício aos atores. Outra questão são os critérios de arrecadação por órgãos públicos, como o ECAD no Brasil. Para o ECAD, ainda que a música seja executada uma única vez por meio do streaming, isso é considerado execução pública. Desse modo, haveria recolhimento de impostos, como acontece quando a música é reproduzida pelo rádio, pela TV ou em festas, em hotéis e clubes. No entanto, é difícil distinguir se utiliza-se a obra pessoalmente para poucas pessoas ou para muitas pessoas. O correto é cobrar quando houver exploração comercial pelo usuário. Além disso, como a empresa já paga ao artista, haveria mais um intermediário, o ECAD, para recolher os impostos e repassar ao artista. Em um cenário ideal, o recolhimento deve ser único, menos burocrático e o repasso o mais justo possível para o autor. Assim, você pode observar como o streaming é de grande relevância no mundo contemporâneo, com vários pontos ainda a serem debatidos. Para se aprofundar nessa e em outras questões envolvendo direito de internet, novas tecnologias como o streaming e direitos de autor, inscreva-se no canal, acesse o nosso blog e acompanhe as nossas redes sociais.